Fala pessoal, Berliza aqui, olha, estou passando rápido para mostrar para vocês como adicionar dinheiro na sua conta Paypal Atualmente aqui a minha conta Paypal está zerada e encontrou uma maneira muito fácil de você adicionar dinheiro na sua conta Paypal Muita gente pensa que o Paypal é como uma conta bancária local, que ela fornece um IBAN que você pode fazer a transferência Só que não, o Paypal só pode ser carregado através de transferências de bancos locais, ou seja, bancos locais portugais Você te explica o Paypal que eu ensinei a criar aqui no canal, é um Paypal de Portugal Significa que você vai precisar ter alguém lá em Portugal que te carregue a conta pelo multibank E é exatamente esse passo a passo que eu vou mostrar aqui para você Então, você dentro aqui da tua conta do Paypal, totalmente verificada e funcional Você clica em adicionar dinheiro e automaticamente você será levada a uma página Onde você vai seguir o passo a passo para conseguir adicionar dinheiro na tua conta do Paypal Ok, dentro aqui dessa página, vamos só aguardar o processamento Dentro aqui dessa página vai aparecer duas opções Carregamento imediato a partir de conta bancária através de Media Medics, ou seja, através do multibanco O seu banco pode cobrar uma comissão Ou seja, o multibanco é que nem um Multicaixa Express Só que lá de Portugal, porque a gente criou um Paypal de Portugal Ok, então você vai precisar de alguém que está lá em Portugal Para fazer o que eu vou mostrar aqui, o passo a passo Então, pode fazer a segunda opção Vincular a sua conta bancária manualmente Adicionar o Paypal com beneficiário no seu site Ou seja, sempre que seu salário caiu, uma parte dele vai aqui Para a tua conta do Paypal e você ter algum dinheiro aqui no Paypal Depois aqui embaixo é só você clicar em seguinte Depois de configurar um desses A gente vai criar aqui pelo multibanco Ok, aqui pelo multibanco pode dar um clique em seguinte Depois da gente clicar em seguinte Apareceu aqui, adicione dinheiro via multibanco Conta, está aqui o e-mail da nossa conta e tal Aqui aparece a entidade que a gente vai colocar Aqui aparece a referência Ou seja, conforme eu disse, funciona que nem um Multicaixa Express Ok, você vai pegar esse mesmo código aqui Vai mandar para a pessoa que é a entidade do Paypal Nesse exato momento que se refere a tua conta Essa referência aqui é onde o teu valor vai ser enviado O que é a tua conta do Paypal O número que eles fornecem para você Então, você tem que ler aqui o seguinte O valor mínimo de carregamento é de 10€ Ou seja, a pessoa tem que mandar de 10€ para cima E o máximo é de 1000€ a cada 24 horas O carregamento deve ser realizado através de uma conta Cartão em nome do titular da conta Paypal recebedora Ou seja, a pessoa que vai mandar ali tem que ser a mesma dona dessa conta Ou seja, o nome que você colocar na tua conta Paypal Tem que ser o mesmo nome que o da pessoa que vai mandar para essa conta Então, vamos ler mais aqui abaixo Este não é um método de pagamento E os usuários não estão autorizados a compartilhar essas informações Para receber pagamentos de terceiros Ou seja, esse método funciona simples e exclusivamente Para você próprio carregar a tua conta Paypal Não usar como uma transferência normal Ou usar como um número de IBAN Para que outras pessoas te transferam dinheiro Outra maneira de você conseguir enviar dinheiro aqui no Paypal É através de adicionar a tua conta bancária normalmente Você clica aqui e vem também em seguinte Aqui em seguinte vai aqui Adicionar dinheiro Carregue o seu saldo Paypal através da sua conta bancária Pode adicionar dinheiro à sua conta bancária em euros Através de uma transferência de pagamento nacional ou internacional O que significa que qualquer pessoa pode te enviar dinheiro Através desse segundo método, ok? Aqui mais abaixo está usar conta bancária associada ao Paypal Você pode usar a conta bancária que você associou ao Paypal Aqui no canal já está um vídeo ensinando isso Eu vou deixar aqui o card para você ir lá E saber como adicionar a tua conta bancária no Paypal Aqui está A conta bancária tem de estar no mesmo nome Aqui a sua conta Paypal Pax Comercial e tal Esse aqui é o nome, ok? Se os perfis não coincidirem Pode alterar este dado no seu perfil Se a conta que mandar o dinheiro para aqui a tua conta Paypal O nome dele não coincidir Você pode simplesmente mandar como um beneficiário E aqui mais abaixo diz assim Iniciar a recepção na sua conta bancária online Ou dirigir-se a uma agência no seu banco Então, o nome aqui do beneficiário é esse aqui Ok? Banco de beneficiário e tal Desse que tal O IBAN do Paypal Que é esse que você vai colocar E aqui abaixo também o BIC E mais abaixo você Vai encontrar a informação daqui Enviaremos um e-mail Assim que o dinheiro estiver no seu saldo Paypal A transferência demora 1 a 3 dias úteis Consoante o seu banco Ou seja, a transferência vai depender Exatamente do seu banco, ok? Se o seu banco levar 7 dias Aí já o Paypal não tem nada a ver com isso Então pessoal É simplesmente esse método aqui que eu trouxe Para que vocês consigam transferir o seu dinheiro De as suas contas normais Para a conta Paypal E consigam efetuar pagamentos Fazer débitos Pagar por serviços Comprar coisas online Ou seja Usar a conta Paypal para inúmeros fins E é muito fácil, ok? Então, se gostou desse vídeo Deixa teu like Inscreva-se aqui no canal Que é muito importante E acima de tudo Partilhe esse vídeo Para alcançar mais pessoas Muito obrigado pela sua audiência E sua colaboração aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Bazei Tchau, tchau!